Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história da Montanha da Tartaruga. Vamos lá, Zeb! Essa é a história da Montanha da Tartaruga. Ela só acorda em época de colheita. E quando ela levanta, todo o Mundo Ripilica começa a girar. Fica assim, bem doidão. E ainda bem que isso só acontece uma vez por ano. Mas depois a gente sempre sente saudade. O Mundo Ripilica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês, combinado? Tchau! Tchau!